Olá, uma boa noite a você que nos acompanha aqui pela programação da TV Plan. Daqui a pouco, Plantão 47, você vai ver que a Polícia Federal realiza uma operação. A Operação Odisseia, que investiga suspeitos de direcionamento em licitações e fraudes na execução de contratos do transporte escolar em Caldas. Fiscais da Prefeitura de Cabo Verde e a Polícia Militar realizam ação conjunta para evitar e orientar donos de bares com relação a aglomerações e uso de máscaras. Prefeitura de Andradas realiza trabalho de pulverização em espaços públicos e ruas centrais em combate e prevenção ao novo coronavírus. Eu espero por você. Daqui a pouquinho, Plantão 47.